Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pela vossa presença. Comentávamos agora aqui nós mesmos que é triste quando nós fazemos este clock, ainda por cima um tema que está na ordem do dia e as pessoas não aderem. Também temos aqui dois contras, que é a Universidade do Abelio Interior está a um dia de iniciar a semana académica. Muitos foram os contatos que ontem fiz, inclusive para três turnas. As turnas pediam desculpa e viam-se que estavam com pena realmente, não estavam presentes, mas muitos diziam que nós estamos a contar os dias para irmos atuar na quarta-feira à Anil. Estamos a organizar. Foi aqui um fim de semana que também não nos lembrava que estávamos perto da semana académica e que realmente não coincidiu tão bem. Mas na verdade as coisas também não se podem deixar de realizar, não é? Também temos aqui a audiência que vieram para ouvir e estão aqui presentes e vai-se realizar no mesmo. E agora chegou o Iperatoma. Aí temos ali um representante do Matuna. Acabei a hora de saber. A verdade é que é assim, como vocês todos sabem, nós temos este sistema na ordem do dia, por algo que aconteceu, uma tragédia, que foi a tragédia do MECO. Morreram seis estudantes naquela noite e ao fim e ao cabo ninguém sabe muito bem o que é que se ali passou ou o que é que se passa dentro desta... Há pouco alguém me dizia que era uma seita, não é? Ao fim e ao cabo que ninguém consegue lá entrar e saber o que se passa. E para mim hoje é também... Era mais importante ter aqui pessoas fora de uma academia porque eu noto que essas são as que mais dúvidas têm sobre realmente o que é que se passa e os filhos, por exemplo, que agora estão no secundário ingressado no ensino superior, como é que os pais podem reagir a esse tipo de problemas para as que os filhos não querem fazer, pois os filhos também não se querem declarar antipraxa e por isso é que este tipo de coloque eram a ajudar para essas pessoas, não tanto para o lado estudantil ou académico, o que também seria importante que eles tivessem, mas neste caso mais para as pessoas fora do meio académico para que elas possam saber realmente como é que as coisas funcionam. Por isso temos aqui hoje três convidados e antes de mais agradecê-los também a eles por terem aceitado o convite. Começo pelo meu lado direito, na ponta temos o Hiperatório da Universidade da Verde Interior, Dr. Nuno, que fez-se com o último nome, Maceba, só para explicar mais ou menos, o Hiperatório é aquele que vocês ouviram chamar de dux, aquele que supostamente é o principal responsável pela tragédia do banco. É, ao fim e ao cabo, o órgão máximo dentro que consegue comandar a todos aqueles que o praxam, só para termos aqui uma pequena ideia de quem é o carro, ou seja, a figura do Hiperatório. Do meu lado direito temos também o Dr. Pedro Pombo, ex-provedor dos alunos da Universidade da Verde Interior, também um âmbito que ele lhes possa explicar um pouco qual é que é o papel da Universidade quando há este tipo de problemas, não é? Ou seja, a Universidade realmente pode intervir, não pode? As praxas são ali o núcleo fechado, em que a Universidade não consegue realmente controlar? Também há um pouco por aí. E do meu lado esquerdo temos então a Dra. Sofia, que foi calor, foi praxada, e que vem dar também o seu testemunho como ex-aluna de realmente o que é que foi a praxe para ela. A intenção é que este colóquio seja informado, e que vocês também, à medida que as pessoas que aqui forem falando, vocês coloquem as vossas dúvidas de acordo com aquilo que tem vindo um pouco também a ser falado nos meios de comunicação e que vocês ouvem, e aquilo que vocês gostariam de saber e que por vezes não conseguem esclarecer. Estas pessoas estão aqui para isso e acho que é de aproveitar. Eu se calhar agora passaria a primeira palavra, neste caso, ao Hiperatório, para ele explicar um pouco realmente como é que funcionam as praxes, ou seja, como é que o organograma daquilo, nós falamos em mestres, grão-mestres, cónsulos, senadores, estão um pouco perdida, e realmente como é que aquilo funciona e como é que ele próprio consegue intervir em casos que às vezes estão de extrema gravidade, não é? Passaria então a palavra. Boa tarde. A praxe, ao contrário do que se fala muito nos formos de comunicação social, é efetivamente aquilo que se diz, é uma edificação, especialmente nesta academia. Eu falo como uma pessoa que vem de fora, que é o caso do 80% dos alunos que estudam nesta universidade, que é a necessidade da academia, e que chegam cá, estão habituados a terem sempre uma bolsa de segurança, que é a família, que está próxima, que está na cidade deles, e de repente vêm-se, longe, no meu caso são mais de 300 quilômetros, e vêm-se sem apoio. E a praxe e os alunos praxistas estão lá, e pegam neles, tudo bem, há praxe, há coisas menos boas, infelizmente há pessoas que não sabem para achar tão bem, há outras que sabem para achar melhor, mas no conjunto geral, o que lhes acontece é que eles, ao final de um, dois, três dias, já estão integrados na cidade, já conhecem a cidade, já conhecem a universidade, já têm pontos de apoio, já têm bases para seguirem aqui e fazerem aqui a sua vivência estudante e académico. Acima de tudo é isso. A hierarquia existe, porque há hierarquia na sociedade, e há uma maneira de controle, relativamente à situação das pessoas que cometem falhas, e falta um alcoólico de praxe, porque a praxe, tal como tudo, está organizada, tem um código, que está disponível para toda a gente, não apenas para as pessoas que foram cá, está disponível na internet para toda a gente, que rege a nossa praxe, o que é praxe, o que não é, quem é que falhas? Existe um tribunal de praxe, e são castigados, o castigo máximo é deixar de pertencer à praxe, ou seja, deixarem de poder estar no nosso seio. Isso até agora tem funcionado efetivamente, tanto é que não há grandes problemas de praxe, já há muitos anos, nesta academia, e a grande maioria dos alunos que estão inseridos na praxe, são praxeistas, gostam da praxe, e passam esses valores, essa solidariedade também é um passo a pouco por isso, e essa integração aos alunos que chegam, aos caloiros que chegam cá, como eu disse, a maior parte deles vindos de fora, sem conhecerem a cidade, sem conhecerem a universidade, sem conhecerem a academia, e que rapidamente se entregam, e gostam, e saem daqui com um amor à cidade e à academia, e com ótimas procurações. Sim, eu agora, antes de passar a palavra, espero que seja para aí tornar-nos este diálogo, um pouco informal, porque ao fim e ao cabo vocês não estão só para ser receptores, mas também para aí emissoras, ou seja, para aí intervirem, a questão é, que eu compreendo que as perguntas, no bom sentido, irão leis para o hiperatório, não é? Porque ao fim e ao cabo a gente tem a ideia que é a imagem que podemos nos dirigir, e que nos vai salvar quando os nossos filhos vão para uma cidade e nos ligam a chorar, eu estou farta de ser prechada, não é? Então quem é que nos vai salvar? O hiperatório, porque ele é o culpado, é o que as pessoas pensam. E agora passaria a palavra para vocês, quem quiser intervir com o cano, dentro do ar, alguma pergunta ao hiperatório? Alice. Eu sei que na praxe faz parte da América, a minha filha é a prechada, mas os filha de praxe, que posso dizer, não é ambientes, mas se eu não tivesse há algum assíntico, isso era um milhado, porque eu achei que para ela, o cenário de hétero era quase uma milhação, eu não o cenário não vê-la, era uma forma de ela estar dentro da situação, e com isso, mas eu nem perguntei, até que ponto é que às vezes essas estruturas tornam-lhe, neste caso, a criança, que é tal deixar de querer, a criança, afeta, mas não deixaram de ter o suporte da família, até que ponto é que essa violência, que às vezes, é um milhado, afeta ou não, por isso que eu sei que passaram-nos vezes, eles conquistam os fases, conquistam os colegas, conquistam o grupo, integram-se, mas há todo momento em que eles sofrem um bocado. Essa parte, às vezes, também é um bocadinho difícil de eles controlar, mas com eles, eu tenho que dizer, assistência, ou o dono, e isto também, mas a minha pergunta vai. Acha que às vezes, esse tipo de atitude de atitude pode influenciar muito, ativamente mesmo, esse aluno, esse sofrimento todo, que tem que chegar à altura de atrás ser menos dura, ou, acho que isso é, acaba provável que essa primeira casa, vai ter interação de novo? É provável que dê um bocado a essa imagem. Como eu disse há pouco, na praxe, as pessoas são com o mundo em todo outro lado, e por cima são mais jovens, têm menos experiência. Há pessoas que praxe são melhor, outras que praxe são pior. Essa parte inicial, e especialmente aqui na universidade, nós temos um dos tempos de praxe mais curtos, praxe do calor mais curta, enquanto tem outras academias como no Porto, Coimbra, Lisboa, dura até à queima, que é em maio, nós é um mês e meio. E essa parte inicial, que é, efetivamente, um pouco mais dura, e é, acima de tudo, mais dura, porque é extremamente cansativo. E, porque, como é pouco tempo, é mais intenso. E eles, quando não estão nas aulas, estão na praxe, quando não estão numa praxe, depois estão nas festas dos cursos, ou seja, eles dormem e dormem muito pouco, quando andam cansados, e acredito que esse aspecto é extremamente cansativo. E acredito que, enquanto mãe a visualizar a sua filha, para si seja mais difícil, e compreendo perfeitamente isso da parte dos pais. Mas, é que essa parte... Os jovens é que, desculpa, os jovens à jovem são os mais sensíveis que outros. Sim, também, exatamente. E cada calor... Eu assisti do lado de fora e nem banistei, opinião de mundo, nunca. Exato. E tem razão, a dizer. Mas, às jovens são os mais sensíveis que outros. Sim, e por isso mesmo, a primeira regra da praxe é o consenso. E o limite da praxe é o limite do calor, e nunca o limite do prexante. E, efetivamente, porque eles são todos diferentes, os jovens sensíveis, como disse. E... Essa parte inicial é mais dura, mas também é com o objetivo. Se calhar é por ser mais fácil, mas... A maneira mais fácil de tornar um grupo de pessoas que não se conhecem de lado nenhum no conjunto, é essa, é criar-se uma... Exatamente. O tamanho de... Exatamente. E eles estão ali, estão todos na mesma situação, e... Acontece na tropa também, acontece numa série de situações. É... Se calhar não é a ideal, mas é a mais fácil, e é a mais rápida. E eles, ao fim de um, dois dias, e eles já falam todos uns com os outros, também por causa disso. Porque... Já partilharam experiências, se calhar mais... Mais duras, que não estão habituados. E... Peço desculpa, mas tenho de discordar de si. Eu já não sei... Não são crianças, eles têm 18 anos, e já são adultos. Exato. Acaba por se dar um bocadinho, não é isolado, são pessoas feitas, já com uma escolha e há problemas, mas, no fundo, a falta de apoio familiar, falam sempre de todas mais... Fala, sim, 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 é. Mais... 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 Carentes. Mas as pessoas vão voltar atrás. Sim, mas... Mas eu faço questão de dizer que, acho que a vida académica tem que existir na vida de uma... na praxe, toda a atividade universitária. Acho que não há universidade sem vida académica, sem praxe, não é essa coisa. Eu, neste caso, tenho de concordar com o Imperatório, que, realmente, no início, a praxe pode ser vista como uma forma muito dura, às vezes, de humilhação, e isso vai fazer, realmente, com que os colegas que partilham essa mesma praxe, se unam, lá está, por uma mesma experiência, e acabam, ao fim de dois, ou três dias, já haver aliado mais intimidade com alguns colegas que partilharam essa mesma praxe. No meu caso, eu fui praxeada no ano de 2000, e não sei como está a praxe agora, mas penso bastante diferente. É claro que houve momentos maus, mas os bons superaram sempre os maus. E o que acontecia, também, é que essa... essa frieza com que a praxe era feita logo no início, a saboreza, fazia, também, para ver, os níveis de sensibilidade de cada de cada sempre achado. E a fazer, também, com que nós criássemos alguma afinidade com os nossos próprios mestres e veteranos, com quem nós podíamos sempre contar. Eu, pelo menos, no meu caso, sabia sempre com quem é que podíamos abafar. se viam algum calor ou chorar, seria, certamente, não era porque a praxe era mais dura, ou porque tinha saudades de casa, ou porque estava doente, ou porque tinha algum problema. E, nesse caso, também servia, também, para ver, para nos avaliar, saber até que ponto é que nós conseguimos ir, saber quais eram os nossos limites. Isso, às vezes, também nos ajuda a conhecermos a nós próprios. Qual é o nosso limite? Até onde nós conseguimos ir. Mas, é importante que se saiba, pelo menos, quando eu fui praxeada, nunca ninguém me proibiu de dizer não. Não quero. Havia muito na altura à moda, não sei se ainda acontece, de serem convocados caloiros que peguem a casa dos veteranos, limpar a casa. O que eu achei ótimo, confesso, porque trabalhei muito pouco e comi de bordo durante o mês. Portanto, para mim, era ótimo, porque no final não me sempre jantar.